Spike, você precisa dormir. Mais dois minutinhos, Twilight. Tô quase na parte boa. A Meniak está prestes a... Meniak? A inimiga mais malvada das Power Pôneis. Ela era a dona tirana de uma empresa de produtos de cabelos. Um acidente trágico na fábrica de shampoo dela em Marietrópolis não só deu a ela estranhos poderes, mas também a deixou, bem, completamente louca. Ela e seus pôneis capangas estão planejando invadir o museu de Marietrópolis e roubar a Electro Orb. Assim ela pode ligar a máquina da destruição. Mas claro que a Meniak jamais saberia disso se o Han-Dran não tivesse deixado escapar toda essa informação para ela. Han-Dran? Ah, o cara de botas azuis e capa vermelha. O ajudante trapalhão completamente inútil das Power Pôneis. As Power Pôneis têm que deter a Meniak. Uma Retrópolis ficará condenada! Acredite, Spike. Se algum pônei sabe o que é ficar vidrado em um livro muito bom, sou eu. Mas se continuarmos consertando o antigo castelo da Luna e da Celeste amanhã, todos nós temos que fazer a nossa parte. Temos que descansar para dar uma mãozinha. Ou uma patinha. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou pra cama. Boa noite. Só mais dois minutinhos. Legal! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura A intenção Fiel e forte, o grande coração Gentileza A senhora é certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Tá ficando bom, pôneis. Vamos continuar com essa transformação mágica. Pode deixar. O bom Spike está aqui Para fazer a parte dele. Um pouco mais pra esquerda. Não, pra outra esquerda. Ótimo, ficou perfeito aí. Próximo quadro. Certeza que não quer ajuda? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem sim, Spike. Dash? Tá tudo bem? Ah, tem certeza que não tem nada Que eu possa fazer, Twilight? Não se preocupe, Spike. E tá tudo bem. Acho que ela tem razão. Parece que tá tudo certo, Spike. Tá ficando ótimo, pôneis. Por que não procura um lugar tranquilo E termina de ler o seu gibi? Não tava na parte Que o Han-Dran tem que deter a vilã? Escuta, o Han-Dran nunca detém a vilã. Ele só está lá pra fazer graça. Harriet! Deixa que eu dou uma patinha. Eu também. Não precisa, Spike. Poder dos pôneis! Meniaca invade o museu. Certo. Lá vamos nós. Que novidade. O Han-Dran atrapalhando de novo Enquanto as powerponens fazem o trabalho. Acho que sei muito bem como é isso. Hã? Espera. O quê? Como é que pode terminar assim? O quê? É isso. Você pode tentar de novo. Você pode voltar. Eu sei que vi uma lupa magnífica por aqui da última vez. Spike! Cadê vocês, Spike? Vamos fazer uma pausa pro lanche. Spike! Spike! Você pode voltar ao lugar onde começou quando a maniaca for derrotada. Hã? Olhe um pouco mais de perto Para se unir à aventura deste livro? O que significa isso? Uau! Legal! Spike! O que você... Socorro! Spike! Isso é a Maritrópolis? Algum pônei pode me dizer O que diante está acontecendo aqui? Hã? Personalidades novas pôneis? Você é Matterhorn Mascarada. Filey Second. Zep. Radiance. Senhora Marvelous. Saddle Rage. Vocês são as Power Pôneis! Power Pôneis! Que bom que se uniram a nós! Hã? Ela chamou a gente de Power Pôneis? Vocês são os super-heróis do meu gibi! Acabamos vindo para dentro dele! Que algum pônei nos coloque para fora! O meu gibi disse Que para voltar aonde começamos Temos que derrotar a Meniaki A sua... Arquinimiga! Hora da ação da Krina! Pink? Aonde ela foi? Ela pode estar a quilômetros daqui A Pink é a Filey Second O pônei mais rápido de toda a Maretrópolis Twilight congela a Krina dela! O quê? Você é Matterhorn Mascarada Pode lançar todos os tipos de raios De poder de seu chipre Se bem de uma cursa? Estou começando a gostar disso Dash, rápido! Você é Zepi E seu super-poder É controlar as forças da natureza Tente libertar um raio Raio, não! Eu sou nada! Sottershy, você é Saddlewager! Fique brava E vai virar um monstro enorme E super-forte! Ai, nossa! Isso não seria... Muito... Elegante! Larrity, use sua joia Para criar conceitos de ataque O que é um conceito de ataque? Pense em alguma coisa Qualquer coisa E Samba Excelente faz aparecer Algo de útil A Electro Orb Bom, foi uma experiência De deixar a Grina em pé Mas eu preciso ir embora Nossa, obrigada, Andran Sou o ran Ministry Ai não Ai, 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 ai... Ah! Applejack, você precisa impedir que o tornado destrua a cidade. Mas toda vez que eu conheço, esse diágio de laço começa a apertar mais. Você está conectada a ele. Decida onde quer que ele vá e ele obedece. Ah! Foi um cheiro fantástico! Deixa eu ver se entende. Fomos jogados pra um tipo... de mundo de jipi? Tecnicamente, é chamado de Maretrópolis. Se queremos voltar a Ponibiu, temos que impedir que a Meniac use a máquina de destruição para acabar com o lugar. Nada demais. Eu já era incrível. E agora todas nós temos superpoderes. Ah, quase todos nós temos superpoderes. Você deve ter algum, Spikezinho. Seu personagem usa uma capa. É, para absolutamente nada. Ele é completamente inútil. Que bom que não é o Handran de verdade. É, que bom. Então nós seis powerponies vamos dar um jeito na Maniac e voltar para a Ponibiu. Spike, onde a Maniac está construindo a máquina da destruição? No Quarto General Ultrasecreto. Mas é melhor irem logo. A esfera brilhante que ela roubou é o que vai usar para ligar. Mostra o caminho, Spike. E deixa o resto com a gente. Lá está. Isso daí não é uma fábrica de shampoo? Bom, powerponies, o plano é o seguinte. Harriet, eu e você... Apareça, Maniac! Ou as powerponies vão entrar! O elemento surpresa já era. Eu acho que vou ficar por aqui sem fazer nada. Acho que ela não está em casa. Talvez seja melhor voltarmos depois. Oh, tá aí! É hora do poder dos pôneis! Uh! Adorei o bordão! Raio congelante! Tá pra melhorar! Tá pra melhorar! E vou estar em casa! um acessório funcional como esse. Meu cabelo! Fala sério, você não ficou nem um pouquinho brava agora? Bom trabalho, Powerponeys. Agora vamos dar um jeito na Maniac e voltar pra casa. Eu acho que não! Tenho que destruir uma cidade. E não vou deixar as Powerponeys me impedirem. Não! Dessa vez! Então veja isso! O spray de cabelo da destruição. Ele impede que avance e deixe as Poneys sem poderes. Vamos dar um jeito nisso! Fluttershy, por favor, sou um pouquinho brava. Bom, em vez de brava, eu tô preocupada. Quase apavorada! Não jogue o spray! Oh, Andran, por que você acha que eu usaria o spray de cabelo da destruição em você? Não teria sentido, não acha? Mike! Vai dar uma coisa! O que eu tenho que fazer? Sou um inútil. É por isso que nunca precisam de mim para coisas importantes. São elas que têm superpoderes. Já devem ter descoberto como escapar. Ou não. Parabéns, Powerponeys! Vão viver o suficiente para me verem disparar... O instrumento da destruição de vocês! Assista a eletroórpile que é totalmente! Este canhão ampliará o poder da minha crina um milhão de vezes mais! Emitindo uma explosão de energia que vai fazer crescer a crina de todos os pones de Maretrópolis! Vocês serão as primeiras vítimas da minha arma! E nenhum pônei poderá salvá-las deste destino! Não quero interromper, mas não está se esquecendo de algum pônei? Andran, o pequenino, sem superpoderes algum! Ele é um enútil! Por favor, todos os pôneis sabem que vocês só o deixam por perto porque tem pena dele! Talvez no seu mundo, mas no nosso mundo o Spike, quer dizer, o Hamdram sempre nos ajuda quando precisamos. Sempre! Isso mesmo, querida! Não sou como o Hamdram! Quando minhas amigas precisam de ajuda, eu ajuto! E precisam de mim agora! A demência é um efeito colateral da exposição prolongada ao raio do spray de cabelo da destruição! Hahahaha! Esta noite, vamos apreciar a véspera da imortalidade! Pois todos nós juntos, principalmente eu, finalmente derrotamos nossos inimigos mais odiados! Disparamos a escova da maldade na temível fásita! Hahahaha! Hahahaha! Bondade! E demos um golpe na liberdade! Em nome da opção! E nada vai nos deter! Hahahaha! 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 Isso aí, Spike! Fica brava! Eu tô tentando! Peguei! 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 Por ali! 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 Idiotas! Peguei! 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 Escreve! Precisa de um lugar pra pôr esses pôneis! Bicha que eu pego aqui! Pluttershy, onde está indo? Parece que você está com tudo sob controle. Pluttershy, precisamos de você. Tem que usar o seu poder. Desculpe, é que nada me deixa brava. Oh, minha nossa! Você está bem? Você está brincando comigo? Quer dizer, eu sei que você é má e essas coisas, mas machucar um pequenininho e inocente vagalume é sério! Você não passa de uma imensa malvada! Pronto, eu falei! Por que você se acha tão especial? As regras de consenso não se aplicam a você? Por que você não se mete por alguém do seu tamanho? Não! 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 Minha crina! Minha crina! Uh! 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 Mais uma vez, o dia foi salvo por... Oh! Oh! Nossa! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Uh! Viram como eu fiz chover uma tempestade de justiça lá no final? Viram como eu dominei aquele laço? Cupcakes! Como você? Ah! Aí, segundo antes de sermos sugados pra fora do gibi, eu fui à padaria de Maretrópolis ou a 65 quadra de lá! Só estou feliz por estarmos de volta. Não teríamos conseguido sem você. E espero que perceba que, só porque não precisamos da sua ajuda, não significa que não é preci... E você não precisa de superpoderes para ser superamigo. Mas eu tenho uma pergunta. Onde é que você conseguiu esse gibi aí? Este eu peguei em Canterlot, na casa dos gibis enfeitiçados. Bom, eu não sabia que literalmente estava enfeitiçado. Só achei que os gibis que eles vendiam tivessem histórias realmente encantadoras. Ei! Esperem aí, eu sou parte importante do time, lembram? Tchau! 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 Tchau!